Música Eu tinha 14 anos de idade quando sequestrado meu pai e meu irmão. Foram mais de 20 dias de desaparecimento. Eu queria retratar essa comissão, uma imagem que eu tive, eu acho que essa imagem simboliza muito bem o que o Narciso falou, dessa equipe de São Paulo que veio para Curitiba, para aniquilar famílias, aniquilar pessoas. Quando os presos saíram, o primeiro contato com as famílias foi no quartel da polícia militar, aqui na Marechal Floriano Peixoto, eram quase 50 presos. E esse quartel fica do lado da minha escola, Escola Xavier da Silva. E a Escola Xavier da Silva tinha uma relação com a polícia militar de emprestar a cancha de esporte para os estudantes brincarem na cancha da polícia. Eu era um desses estudantes que brincavam na cancha da polícia militar. E no primeiro dia que a gente recebeu a notícia, senhores, vocês poderão ver as suas famílias, minha mãe, meus irmãos, centenas de familiares, à espera da sua outra parte, à espera dos seus pais. E eu fiquei meio angustiado com aquela demora e resolvi, então, descobrir onde que estavam aqueles presos, onde que eles estavam. Eu tinha 14 anos, conhecia muito bem a polícia militar e falei, eles só podem estar lá. E fui eu lá tentar descobrir onde que estavam e por que da demora. sozinho, subi uma grade, subi uma grade, alguns presos que estão aqui lembram. Quando eu consegui olhar lá embaixo, aqueles cinquenta e poucos presos, a minha visão é que aqueles homens estavam num campo de concentração. Aqueles homens estavam metade vida, eles estavam aniquilados. O peso da tortura transformou aquele sujeito e, quando eu vi todos reunidos, eles eram magros, não podiam usar ponte nos dentes, cabelo por fazer, não podiam usar cinto, todos eles seguravam as calças, não tinha cadastros, andavam se arrastando, eles todos reunidos, muito parecido com a cena que a gente, que fica na cabeça imaginária de uma criança, de um campo de concentração, as pessoas naquele nível de vida. Não vi meu pai ser torturado. Eu vi o que a tortura fez com meu pai. Eu vi um homem que levou o resto da sua vida com o peso e o medo da morte. Meu pai aguentou firme, mas teve um preço alto por se calar e aguentar o que pode. Esse é um depoimento de um herói bacana, chamado Ildeo Manso Vieira. Comigo aconteceu uma cena que eu queria relatar para vocês. Em 82, no comício do PDS aqui em Curitiba, logo após aquele acidente em Florianópolis, onde os estudantes foram presos, o Figueiredo esteve aqui em Curitiba no comício do PDS. Fecharam a Praça Rui Barbosa completamente. Nós, trabalhadores da democracia, fomos convocados nesse comício. E o comício estava pegando fogo, porque os caras interromperam o maior terminal de ônibus da América Latina. Aquele interromperam, interromperam aquilo de tal forma que a multidão estava muito zangada com aquilo. E a massa estava avaiando o comício de uma forma bonita. De uma forma bonita. Aquele comício não podia dar certo. Os caras terminaram com a praça, com o ir e vir, e eu estava lá gritando junto com aquela gente. Sessenta e poucas pessoas naquele dia foram presos. Foram presos. O único conhecido de militância era Júlio Manso. Chegamos na DOPS, todos os populares que estavam vaiando foram soltos. Fiquei eu na DOPS, os caras falaram você vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, você está indo para a Polícia Federal. Fui eu para a Polícia Federal, levei dois tapas no corredor, me deixaram em uma sala no subsolo com um agente a todo momento limpando uma arma e por duas noites não pude dormir. se eu fechasse meus olhos ele me derrubava, não tinha condição de dormir. E eu fico imaginando que essa minha sensação de não poder dormir uma noite e meia, duas noites me traz um prejuízo hoje tão grande, é tão chato, na hora de você dormir você lembra de alguém chutando? Isso é horrível. atrapalha meu sono até hoje, atrapalha, não fui beliscado, não fui massacrado, não puxaram minhas orelhas e não arrancaram meus dentes e nem deram um choque, mas me deixaram sem dormir. Isso é uma maldade. Não se deixa um indivíduo sem dormir a sendo ameaçado a todo tempo. Isso é uma maldade. não durmo bem e penso nisso, como seria bom poder dormir tranquilo. Eu queria pedir uma imensa desculpa que eu sou professor, eu tenho que sair para dar aula agora, eu queria trazer essa comissão, parabenizar toda a comissão e estamos torcendo muito que essa verdade venha à tona. Quero agradecer ao Salomão, a todo o pessoal aqui da universidade. Obrigado. Obrigado.